Música Guardas civis municipais já estão liberados para trabalhar de forma espontânea e facultativa durante o contraturno da corporação. Isso porque foi aprovado na Câmara o projeto de lei da Prefeitura que cria a atividade complementar para a categoria. De acordo com o projeto, esses servidores poderão executar funções fora da jornada normal de trabalho ou de plantão. Aos guardas que optarem por exercer a atividade complementar, será paga uma bonificação calculada sobre o valor da hora da atividade estabelecida, que será fixada mediante decreto da Prefeitura. Ainda segundo o projeto, o município fica autorizado a fazer convênio com pessoas jurídicas de direito privado, associações, órgãos de classe, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e organizações sociais para a realização da atividade complementar. A parte conveniada fica responsável pelo pagamento das horas, devendo repassar o valor ao município. Desta maneira, a atividade não irá gerar custos aos cofres públicos e ainda será uma possibilidade de renda extra para os guardas. O projeto teve seis emendas aprovadas, entre elas a de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que retira o impedimento de exercer a atividade aos guardas que estiverem em estágio probatório. Outra emenda também aprovada impede o guarda de atuar na atividade se estiver de folga abonada. Outra emenda também aprovada impede o guarda de atividade se estiver de folga abonada.